Olha, nós teremos inúmeros desafios, inúmeras pautas importantes nessa legislatura, precisamos fazer inúmeras reformas para que a gente consiga reduzir as desigualdades sociais e alavancar o crescimento econômico. Mas a minha bandeira aqui em Brasília, no Congresso Nacional, chama-se educação. Eu estou na vida pública para trabalhar pela educação desse país. Educação será o grande instrumento de transformação desse país quando a gente pega que 55% dos alunos de até 8 anos nesse país são analfabetos, não sabem ler nem escrever, isso é um crime. Então eu estou aqui em Brasília, a minha atuação será focada na educação. Parabéns, deputada.